Virou até bonito, agora vai virar a garupa e não vai virar a paleta. Até que virou caminhando, virou bem, começou a melhorar, ainda bem. Eu quero sempre que ela leve a paleta junto. Eu ponho a perna aqui, fechando a porta de fora e empurrando a porta de dentro. Então quer dizer, a minha equitação vai ficando trabalhada, o meu cavalo vai ficando trabalhado. Para quê? Para toda hora que eu encostar a rédea nele, ele sair da rédea. Toda hora que eu fazer isso daqui com ele, ele virar alinhado. Então estou aqui com o meu cavalo, quero virar alinhado. Só a rédea queimando no pescoço, meu animal está virando. E virando caminhando, não está virando com bunda e nem só com a mão. Está virando o corpo inteiro caminhando, quer dizer, meu cavalo está sempre alinhado. Sempre estou buscando ele, o quê? Alinhar. Essa daqui, olha que legal. Então isso daqui é uma coisa legal para a gente criar confiança. Meu cavalo está escapando muito de mim. O meu cavalo, eu não estou com a confiança do meu cavalo, eu vou galopar, meu cavalo sai. Eu já agarro na rédea, então aqui, olha. Eu vou criando a confiança do meu cavalo. Por quê? Porque eu vou deixando ele mais sensível no meu corpo inteiro. Eu estou treinando por enquanto, você está vendo só para a minha direita. Agora eu vou parar no meio e vou começar a minha esquerda. Olha. Ah, oh. Ah, oh.